Fui temente a Deus que se manifestou sempre a meu favor Mesmo nos dias em que eu mostrei como tu provou ao sol Sem nem distinguir meu corpo pro chão Eu fui temente a Deus que se manifestou sempre a meu favor Mesmo nos dias em que eu me arrastei como por provação Sem nem distinguir meu corpo pro chão Se inscreva no canal Se eu me vejo embrutecido Vivendo sem ilusões Eu me sinto agradecido por enfim ter aprendido a mais dura das lições Foi um beijo embrutecido Guilhote mesco e fatal Guilhote mesco e fatal Guilhote mesco e fatal Guilhote mesco e fatal Meu peito acolhe um berro contigo A que eu não suportaria da invasão Um grunhido e mal grave e aflito E aflito como o som dos surdos E aflito como o grito Amplificado pelo sol E aflito como o som dos surdos E aflito como o som dos surdos Tchau, tchau. Tchau.